Bem-vindos a este vídeo informativo sobre a artrite psoriásica. A artrite psoriásica é uma condição médica que combina dois problemas de saúde frequentes, a psoríase, uma doença de pele, e a artrite, uma condição das articulações. É importante entender os sintomas, diagnóstico e tratamento dessa condição para melhor gerenciá-la e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas. O que é a artrite psoriásica? A artrite psoriásica é uma doença autoimune crônica, o que significa que o sistema imunológico ataca erroneamente as células saudáveis do corpo. Neste caso, afeta tanto a pele quanto as articulações. A psoríase, uma doença inflamatória da pele que causa erupções cutâneas escamosas e avermelhadas, é muitas vezes o primeiro sinal de alerta. Posteriormente, a artrite psoriásica pode se desenvolver, afetando as articulações e causando dor, inchaço e rigidez. Sintomas da artrite psoriásica. Os sintomas da artrite psoriásica podem variar de pessoa para pessoa, mas os sintomas comuns incluem. Dor nas articulações, frequentemente nas mãos, pés, joelhos e tornozelos. Inchaço e rigidez nas articulações afetadas. Vermelhidão e calor nas áreas inflamadas. Fadiga e cansaço. Dor nas costas e dificuldade de movimento da coluna vertebral. Diagnóstico. O diagnóstico da artrite psoriásica pode ser desafiador, pois os sintomas podem se assemelhar a outras condições artríticas. Geralmente, os médicos baseiam-se em uma combinação de exames físicos, exames de sangue, radiografias e, é claro, histórico médico do paciente para determinar a presença da doença. A colaboração entre dermatologistas e reumatologistas é comum para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Tratamento. O tratamento da artrite psoriásica visa aliviar os sintomas, controlar a inflamação e evitar danos nas articulações. Os métodos de tratamento podem incluir Medicamentos para reduzir a inflamação e controlar a dor. Terapia física e ocupacional para melhorar a mobilidade. Estilo de vida saudável, incluindo exercícios e dieta equilibrada. Em alguns casos, cirurgia pode ser necessária para reparar articulações danificadas. Conclusão. A artrite psoriásica é uma condição desafiadora, mas com o diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando sintomas de artrite psoriásica, é importante procurar ajuda médica para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Não hesite em conversar com um profissional de saúde para obter orientação e suporte. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e útil para você. Se gostou, não esqueça de deixar um like, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no nosso canal para mais informações sobre saúde e bem-estar. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.